A seleção belga, ela tem um grupo de jogadores espetaculares, espalhados por toda a Europa já há bastante tempo. É uma seleção madura, foi feito um projeto de jogo, um sistema de jogo que começou lá atrás, em 2000, que a Alemanha copiou, e como tem um território maior, como tem um número de jogadores maiores, como tem uma história maior no futebol, a Alemanha já foi campeã mundial. Em cima desse projeto da Bélgica, que chama-se Double Pass, em cima disso, ela já foi campeã, a Alemanha. E a Bélgica, ela montou uma geração, era um país pequenininho, tamanho do Espírito Santo, e até nós mostramos uma matéria domingo no Mesa Redonda, eles falam assim, a gente tinha muita dificuldade para conseguir 22. Hoje tem um grupo de, no mínimo, 35 jogadores convocáveis. Então cresceu muito. Vai ganhar a Copa? Não sei, mas se ganhar não será nenhuma surpresa, ela está entre as favoritas, para mim tem quatro favoritos, tem Espanha, Alemanha, Brasil e Bélgica, para mim são os quatro favoritos. A França não para essa, né? Não, porque a França tem um técnico muito ruim, né? Então acho muito difícil. Então entendo que a seleção belga vai brigar. Agora, pega uma quarta de final Brasil e Bélgica, que é o caminho natural. Não é coitada da Bélgica. Não, coitada da Bélgica não, é pau a pau. Mas se ela perder de 1 a 0 do Brasil, ela fez uma figura ruim? Não, não é? Se ela perder de 1 a 0, perdeu nos pênaltes do Brasil, perdeu 2 a 1 do Brasil. Eu já faço a aposta agora. Na última vez que eles se enfrentaram, roubaram a Bélgica em 2002, senão ela teria eliminado o Brasil. O gol do Vilma. Então, naquela época, e no time, o meu time.